Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui para falar de After. Eu sei que vocês gostam quando eu trago as novidades e as notícias e as informações e essa semana saiu um monte de coisa bombástica e eu tenho várias coisas para dizer que eu resolvi trazer para a gente ter tudo aqui, né, bem colocado, bem contado, explicado direitinho porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que está um pouco confuso sobre essa história. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz o react do teaser de After 3, né, onde eu contei um pouquinho sobre os bafafás que aconteceram, troca de ator, troca de direção, enfim. Rolou um monte de coisa, né, mudou um monte de coisa do filme 2 para o filme 3 e para o filme 4. Inclusive os dois filmes já estão gravados, já estão sendo finalizados e devem ser lançados em breve. Eu falei tudo isso lá nesse vídeo, se você não assistiu esse vídeo, então clica aqui para assistir. Mas essa semana a Castile Landon, que é a nova diretora da franquia, né, que pegou na mão para fazer o 3 e o 4, ela deu uma entrevista para a Teen Vogue lá dos Estados Unidos e ela contou algumas coisas muito interessantes sobre o Afterverse. Eu vou começar a chamar dessa forma, né, o Afterverso, assim como a gente tem o DC-verso e o MCU, a gente tem o Afterverso também, que é o universo de After porque ele está se expandindo muito além do que a gente imaginava. Primeiro eu sei que tanto o primeiro quanto o segundo filme tem suas qualidades e tem os seus defeitos, a gente já falou bastante sobre isso, já fiz a crítica do filme também, comparei com o livro, eu tenho várias questões aí em relação ao filme, mas a gente não pode negar que os dois filmes foram um sucesso e que eles têm muita fé nessa franquia. Como vocês sabem, no final do último livro de After, eu já sabia disso, enfim, eu não terminei de ler ainda, mas eu já sabia disso, né, a Tess e o Hardin têm filhos. Então no final desse livro a gente descobre que eles têm dois filhos, que é a Emery e o Alden, e a gente também descobre que o Landon tem uma filha, que é a Adi. A gente sabe que nos livros a gente não se aprofundou tanto assim na história dos filhos do Hardin e da Tessa, até porque nem era o objetivo necessariamente, né, a gente tem ali alguma ideia de como eles são, ou enfim, né, a gente vê um pouco sobre eles, mas a gente não ouve uma história deles, né. Só que, né, a Castile Landon, que é essa diretora, ela achou que existia algo pra ser explorado. Então nessa semana ela anunciou que eles vão fazer um filme que vai contar a história dos filhos do Hardin e da Tessa. Começou o bafafá, porque além desse filme, After ainda vai ganhar mais um filme, que é o filme baseado no livro Before, que é o livro que conta a história do Hardin antes dele conhecer a Tessa. Ou seja, é um prequel antes dos acontecimentos do primeiro livro de After, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais no personagem do Hardin. E aí pronto, a história tá montada e aí já tem ali, ó, milhões de opiniões, comentários, vontades, desejos. Então eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu acho e o que a gente já sabe sobre esses dois projetos. Então, bom, primeiro de tudo a gente vai ter dois novos filmes de After. Um que vai ser baseado no Before e um que vai ser baseado na história dos filhos do Hardin e da Tessa, sendo que não existe um livro de base pra este filme. Esse filme, ele vai ser criado do nada, apenas baseado no que já se sabe desses dois personagens e, obviamente, do Hardin e da Tessa. Os dois filmes, eles vão ser dirigidos e roteirizados pela Castile Landon. E isso, ao meu ver, né, eu falei até um pouquinho disso lá no Instagram, mas, ao meu ver, né, isso mostra o quanto eles estão acreditando no trabalho que a Castile fez com a franquia de After. Os produtores, eles não são bobos, eles veem o feedback dos fãs, obviamente. Eles veem o que as pessoas falam nas redes sociais. Eles sabem que o grande motivo pra After ser esse fenômeno que é, né, ser popular do jeito que é, são os fãs que gostam dos livros, que gostam da história com muito afinco, mas que também têm opiniões muito fortes. E as opiniões dos fãs são, sim, levadas em conta. Eu acho que é muito diferente de outras franquias, onde, muitas vezes, as pessoas se tornam fãs do filme, né, ou, enfim, da série de filmes, e acabam nem conhecendo os livros, ou nem sabendo do que era a história. Então, acaba separando, né, o fandom na visão das pessoas, de quem já lia o livro, já conhecia, e de quem conheceu depois. Mas eu acho que uma grande parte, eu diria assim, a maior parte do fandom de After, vem de pessoas que não só leram os livros, como também pessoas que acompanhavam desde a época que era fanfic. Então, assim, são fãs que existem há muitos anos, que estão junto com a Anatod há muito tempo, que gostam muito desse universo, e que se dedicam muito praquilo, né, e, com certeza, eles enxergam isso, e eles querem fazer o melhor pros fãs. E eu acho também que, apesar de ter vários problemas, que, com certeza, a gente não tem a menor ideia, né, lá da produção e de tudo mais, com certeza, a opinião dos fãs é um grande motivo pelo qual eles mudaram tanto as coisas dentro da história desses quatro filmes. Então, lá no primeiro filme, quando ele foi lançado, muita gente reclamou que o Harding e a Tessa estavam muito diferentes, que não tinham cenas hot o suficiente, nananã, e aí, pro segundo filme, eles já mudaram isso. Só que o segundo filme também recebeu, né, algumas críticas, também tinha alguns problemas, e aí, de novo, eles mudaram mais uma vez pro terceiro e pro quarto filme. E o fato da gente nem ter visto esses filmes, mas eles já estarem dando na mão da Castile essa nova fase de after, me faz pensar que eles acreditam muito no trabalho que ela fez no terceiro e no quarto filme, e que eles têm certeza que vai ser um sucesso, que vai, finalmente, agradar os fãs completamente. É óbvio que tem muitas coisas que eles não vão conseguir consertar no filme 3 e 4 por conta do que a base do filme 1 e 2 criou, né, nem tudo é consertável. Mas eu acho que tem muitas coisas que eles podem, é só eles tomarem um pouco mais de cuidado, é só eles fazerem um pouco mais de calma, que dá, sim, pra eles chegarem num resultado que vai agradar tanto as pessoas que acompanharam os filmes, quanto as pessoas que são fãs dos livros há muitos anos. Mas eu confesso que isso me dá uma esperança muito grande pro que vem aí no filme 3 e 4, e até pra esses filmes. Eu, assim, eu sou do tipo, manda mais, os haters vão chorar mesmo, vão ficar putos. O que a gente sabe, então, sobre esses dois filmes? A gente não sabe quase nada, eles não estão ainda em nenhum estágio de sequer procurar elenco. Eu acho que é bem possível que assim que as coisas voltarem a caminhar por conta da pandemia, né, das produções lá dos Estados Unidos, a gente deve começar a ver atualizações. E eu acho que a gente ainda vai ter muito babado pela frente. Primeiro porque, tanto no filme do Before, quanto no filme dos filhos de Ressa, a gente não vai ter nem o Hero e nem a Josefina. Isso aí já causou também um bafafá no Fanon, de gente que acha que tudo bem, gente que odiou, gente que gostou, enfim. É aquela coisa, sempre divide, né, eu estou aqui, assim, de coração aberto, esperando pra ver o que vai acontecer. Eu amo o Hero e a Jo de Hardin e Tessa, eu acho que eles ficaram perfeitos no papel, eu amo a relação dos dois, eu amo o quanto eles gostam no papel, o quanto eles gostam no filme, o quanto eles se dedicaram pra fazer tudo isso acontecer. É importante também dizer que no Before, que é esse filme prequel, o Hardin vai ser mais jovem do que o Hardin que a gente conhece. E o Hero, ele, lógico, ele não é velho de jeito nenhum, mas ele já tá ficando um pouco mais velho, né, pra interpretar o Hardin. E seria muito estranho a gente ver um filme que se passa antes, sendo que o personagem tá se parecendo mais velho do que no último filme que ele aparece, né, acho que não ia dar certo. E, particularmente, eu não vejo sentido deles pegarem e colocarem efeitos na cara do Hero só pra ele fazer o personagem. Eu acho que, assim, se fosse pra ele aparecer em uma ou outra cena, eu acho que até tudo bem, daria pra fazer os efeitos especiais, daria pra usar isso e tudo bem. Mas, como é um filme inteiro, né, e que provavelmente vai ser 100% focado nele, ele vai tá na câmera o tempo inteiro, gente, eu acho que não tem cabimento nenhum. Então, é óbvio que eles vão procurar um ator mais jovem pra interpretar o Hardin. Eu também acho que eles devem procurar alguém que seja fisicamente parecido com o Hero. É óbvio que, assim, igual não vai ter, né, gente? Então, assim, eu sei que todo mundo ama o Hero, ele é maravilhoso de Hardin, e eu concordo com vocês. Mas acho que a gente tem que abrir um pouquinho o nosso coração e esperar pra ver o que vai acontecer. Quem é que eles vão escolher pra interpretar essa versão mais jovem do Hardin. E já falando sobre o filme dos filhos de Hessa, né, então a gente vai ter ainda um babado um pouco maior, porque eles vão ser mais velhos, né, suponho aí que eles vão fazer um filme deles adolescentes, talvez, com 16, 17 anos. Então a gente tem que pensar que eles vão ter que envelhecer o Hero e a Josefine. Eles teriam, né, que envelhecer o Hero e a Josefine 16 anos. E assim, se vocês assistiram Harry Potter, vocês lembram que aqueles efeitos deles mais velhos deu muito certo, né? Primeiro porque eles exageraram um pouco. Mas, em Harry Potter, era uma outra cena, né? Tipo assim, era uma coisa muito pontual também. E ainda assim, não é o resultado que me agrada. Tipo, tudo bem, faz tempo, faz aí, sei lá, 10 anos. Ok, a tecnologia mudou, mas ainda assim, de novo, eu acho que não é viável. E aí, óbvio que a gente provavelmente vai ter dois atores que vão interpretar o Hardin e a Tessa nesse filme. Nessa matéria, a Castile, ela confirmou, né, na verdade, a Tim Vogue falou, que o Hardin e a Tessa vão participar desse filme. Eles vão aparecer como personagens coadjuvantes, ou seja, o foco não vai estar neles, mas provavelmente, em uma cena ou outra, eles vão ter que aparecer pra interagir com os filhos deles, né? Também não dá pra fingir que os personagens não existem. E aí, eu não sei se, de repente, o Hero e a Jo também não quiseram aumentar o contrato deles pra esse filme, que eles não sabem nem quando é que vai ser, né? Então, assim, isso é uma coisa... A gente tá falando de um filme que não tem uma linha do tempo pra quando ele vai ser produzido, pra quando eles vão conseguir tirar esse negócio do papel. Então, tanto pro Hero quanto pra Josefine se comprometerem a participar, isso pode acabar entrando em conflito com a agenda deles de projetos depois de After. E a gente sabe que pros atores é muito difícil conciliar. Então, honestamente, não é uma surpresa pra mim que eles também não vão voltar pra esse filme. Isso sem falar em todas as questões de ter que envelhecer os dois e tudo mais. Então, a gente vai ter também mais um Harding e uma Tessa pra fazer, né? Pra interpretar o papel dos personagens nesse outro filme. Então, a gente vai ter dois Hardings e uma Tessa nova. Então, a gente tem que descobrir quem vão ser essas pessoas, né? Quem vão ser escalados pra esse papel. Além disso, falando um pouquinho sobre os filhos deles, né? Então, a ideia é que o filme seja focado nos dois filhos e também na prima deles, que é a filha do Lennon. Provavelmente, eles vão ser amigos e tudo mais. E o que a Castile disse é que ela acha muito interessante esse universo e que a ideia seria se aprofundar, né? E discutir temas que são discutidos também na franquia de After. Então, navegar dentro dessas questões que a gente sabe que existem sobre relacionamento, sobre romance, sobre, enfim, questões mais tóxicas, mais abusivas, sobre essa dinâmica. Enfim, tem muita coisa, né? E também assuntos mais, né? Tipo, romance, amor, beleza. Então, tem tudo isso. E, obviamente, sexo. Um pouco sobre a história, né? Sobre a história dos filmes ou sobre o que eu imagino que a gente vai ver e o que eu vejo de bom nisso aí. Então, primeiro, como eu falei, o filme do Hardin, né? Esse prequel do Hardin, ele vai ser baseado no livro Before. Eles chamam de levemente baseado, né? Então, eles não vão pegar o livro e adaptar totalmente. Eles vão incluir coisas, vão pegar coisas do livro, misturar com coisas que não existem e criar um filme novo, né? Um roteiro novo em cima disso. E, em relação ao filme dos filhos, eles vão criar um roteiro totalmente do zero, só pensando, né? Em quem são os personagens, o que a gente já sabe sobre eles e também sobre o passado, a história com os pais e tudo mais. Eu adoro os livros de After. Eu gosto muito. Eu, enfim, pirei na leitura e tudo mais. E eu acho que eles não conseguiram fazer um trabalho muito bom na parte de adaptar o roteiro. Eu acho que 90% dos problemas dos filmes de After estão nos roteiros, né? Então, é assim, tem coisas muito boas nos roteiros, tem mudanças que eu gosto e tudo mais, mas tem muita coisa que não funciona, tem coisa que falta, tem buracos. Porque os livros são enormes, eles não conseguiram adaptar direito, eles não conseguiram trazer um roteiro e montar um roteiro que fizesse sentido quando você está assistindo só o filme. E eu acho, eu sinto isso tanto do primeiro quanto do segundo filme. Vamos ver o que vai acontecer no terceiro e no quarto, né? Mas eu acho que tendo, assim, uma base do material, mas não sendo, né, não se sentindo obrigados a se manter presos só no que acontece no livro, eles têm muita chance de fazer uma coisa muito legal, né? Porque eles, com certeza, já têm o conhecimento da história, eles entendem os personagens, eles exploraram tudo aquilo e agora eles vão poder criar em cima disso. Então, eu vejo um potencial enorme para ficar muito legal. Muito legal mesmo, porque eles não vão mais ter esse problema, né? O roteiro, ele vai poder ser criado diretamente para o cinema. Então, assim, não tem amarra nenhuma, né? Você tem só uma base e você pode trabalhar em cima disso. Então, eu, particularmente, só vejo vantagens. É claro que pode chegar lá e pode ser uma merda. Bom, sim, né? Pode ser que isso aconteça. Mas, eu, assim, por enquanto, estou com expectativas muito boas em relação a isso. Gostei dessa notícia. Eu acho que o universo de After é muito legal. Eu sei que tem muita... Como eu falei, eu sei que tem muita gente que é hater, muita gente que tem preconceito. Mas, assim, né? Quem gostou, bate palma. E quem não gostou, paciência. Então, é isso. Espero que tenha dado para entender alguma coisa aí dessa história, de todo esse rolê. Quando a gente tiver mais novidades, tanto sobre o terceiro filme de After que ainda não foi lançado, estarei aqui de volta para contar para vocês. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, porque eu conto todas as notícias, todas as novidades por lá a semana inteira. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E aí E aí E aí E aí